Foi muito estranho, o Mariana me falou, me manda. Tchau. Fala meu Deus, mas é muito difícil quando o professor fala que é mais difícil. A pessoa é grossa, ele tá aqui falando mal de boto. É? Tchau, Lick. Boa tarde, também. Bom, vamos dar continuidade ao conteúdo que nós estávamos vendo nas nossas últimas aulas. Na verdade, na nossa última, nas nossas duas últimas aulas. Professor, com licença. Deixa eu só terminar, tá bem? Bom, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo que nós estávamos vendo nas nossas últimas aulas. Mais precisamente, nas nossas duas últimas aulas. Onde nós intercalamos entre revisões do gênero lírico e o conteúdo do gênero narrativo. Nós começamos a penetrar nesse conteúdo do gênero narrativo. Vimos algumas características. Para algumas pessoas, teve um pouco de revisão que já tinham visto em outra disciplina, certo? Para outras, teve muita novidade que ainda não tinham visto. Muito conhecimento novo para ser agregado, certo? Então, é daí que nós iremos continuar as nossas aulas de produção textual. A partir daquele momento ali, tá bem? Agora, deixa eu ver aqui o chat. Antes de mais nada. Nome, 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 nome. Não poderemos discutir sobre as provas. Discutir o quê, Thay? Quer dizer, quer discutir da prova? Não, não poderemos discutir. Os nossos sonetos que nós iremos discutir na prova? Não, não poderemos discutir sobre... Comentar sobre ela. Ah, sobre comentar sobre ela. Talvez eu iremos ler novamente nos textos agora em grupo, né? Os nossos forrós e os sonetos. É, os sonetos, claro. Na época, não vai se encaixar na prova. Do nada. Eu fiz um soneto também. Também. Na prova? Bom, vou continuar o que eu estava falando, tá? A aula, pessoal, ela é feita de uma maneira programada, tá? Então... Então, vou seguir o meu programa de aula, tá bem? Ela é planejada. Não vai caber discussão sobre a prova, sobre o que foi feito, até porque já foi feito, já está na minha mão, tá certo? Então, vou continuar de onde eu estava tentando falar, tá bem? Bom, como eu havia dito, na aula passada, estávamos vendo sobre o gênero narrativo, né? Vimos algumas características, inclusive, novamente, eu repito, O que nós vimos na aula passada está em um documento no Google Sala de Aula, tá bem? Por sinal, é o último documento que eu postei lá, antes da prova, é claro. Tem lá gêneros, treitura e análise, textuano, traço GN, gênero narrativo. Pode apresentar para o gênero narrativo. Não pode apresentar para o gênero narrativo. Não é? Pode apresentar para o gênero narrativo. Não, eu não estou lendo, eu não estou lendo, eu estou só falando o que tem lá. Perdi o meu raciocínio. Sim, estava falando sobre o gênero... Falando sobre o gênero... E morreu, é o gênero e morreu. Não sei lá. O professor, eu não sei o que ele faz, sem problemas, vamos com a internet, eu sempre aperto, vou estar errado. Tá, irmão, o gênero e morreu. Gênero falecido, é isso que aconteceu, né? É, eu já era o falecido, eu adorei o auge. É que você começa a falar e você sai. Não precisa apresentar. Não, não, você saiu. É, você perdeu. Não vou mandar, não vou mandar Entendeu que negócio é Ô Mayane, me manda, me manda aí Ô Mayane, me manda por favor Seu sonho, Mayane Eu te mando o meu Não Tá bom, se você não quer é mandar Eu tive um sonho Muito estranho também hoje, Mayane O que que tá falando com o Coisa Sei lá Sei lá Pedro, Pedro Ô Pedro Eu tive um sonho Eu tive um sonho que a gente tava nas aulas presenciais Aí a gente viajava pra Canaã Canaã? Canaã é a cidade do Naruto Ah É a música que eu tava botando aí Como era essa música da Xuxa do Gato Eu sou uma gata A gente fica ali ligatinhando Dos fio eletro Mia Manda, não me lembro da música Eu vou percisa Eu também Eu me percisa, Mayane O nome daquele celularzinho Ai, ai, ai Ai, ai Eu vou liberar Era o áudio O meu sonho O meu sonho Eu te vou rodar Do número 5 Da série É o que, mamãe? Como é que tem? Não Mayane, vou contar meu sonho Meu sonho Mayane, eu tive outro sonho Que foi assim Eu tive um sonho que eu voltava 5 anos atrás Ai, a gente tava no primeiro ano Tá ligado que eu fui de metela transportar pra qualquer canto Eu fui ir pra Paris Eu não fiz pra mim Ô, Mayane, vem aqui Eu te dou uma colher de Nutella, que não? Se eu tivesse na vida real, velho Sabe o que eu tava fazendo no meu sonho? Sabe o que eu tava fazendo no meu sonho? Às vezes eu controlo Às vezes não Eu não sei o que eu tenho que ter um problema Não é um problema Mas é algo engraçado O que eu tenho que é assim Eu não consigo sonhar com o que eu gosto Vamos ver isso Bonita, tudo mudou Vamos supor Eu também não consigo sonhar com o que eu gosto Posso falar? Posso falar? Ah, pedi Olha Olha Ei Eu não consigo sonhar o que eu gosto Eu não sou lúcidos Ô, Pedro, Pedro Ô, Thay Eu tenho os lúcidos Gente, vamos ver Eu tenho sonho com o que eu sou diferente e maluco Sério O Thay, irmão O Thay, irmão O Thay, irmão, isso também acontece comigo Eu antes de ilumir o cruz dos dedos Eu tô com o sonho Eu tô com o Naruto Aí, quando eu vou dormir, ó Eu apareço com o Ben 10 Eu tô com o Naruto Eu sou muito bem Eu vou dormir, eu sonho com o exercício Eu vou dormir Olha agora Mas aí, quando eu vou dormir Eu vou dormir Ela é bonita Eu ia有沒有 Sai, sai, sai Eu vou dormir Foi o Mayane que me mandou Ai, ai, ai Foi o Mayane que me mandou Eu mandei A Mayane, a Mayane, mandou Eu vou mandar pro Ronald Eu baquei essa música e coloquei no meu toque de celular Aí ontem tu tava me ligando Não sei se foi ontem, tu tava me ligando, Mayane Aí o meu pai tava aqui em casa Aí ele viu o toque de celular e ele ficou tipo Ela ainda brinca disso? Sim Porque ele pensou que fosse os celulazinhos de brinquedos Pensei na patroa 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 Mano, tá ligado que a gente tá fazendo Nossa própria aula, tá ligado? É uma aula de... É uma aula de cor, a aula é atual A aula é de hoje A aula é de hoje Vamos fazer qualquer coisa O professor da sala é o mais velho É o meu mais velho Vamos falar sobre o meu sonho A internet é muito ruim A gente vai fazer qualquer coisa Não, 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 pera O que é o mais velho da sala aqui? Que só tá nóis Tem um professor... O mais velho da sala é o João Pedro Que tem 13 anos Marraquinha, aqui do Binho É o Roberto, é o Roberto Não, eu não sei Ah, então eu não sei quem é o mais velho Não, o mais velho da sala é a Letícia A Letícia Que ela já tem 18 anos Ela já é uma adulta Ela já tem até um carro Ela tem 23, Gabriel Ela e eu temos 23 E eu tenho menos 90 Menos 90 Legal, isso é o que? Não sei o que é mais Tem um menos 52 E a Maiane E a Maiane O que é uma pessoa com idade negativa? Uma pessoa com idade negativa O que? O Gabriel tá dizendo Menos A Maiane tem 18 anos Tem um quanto? 16 Mentira, quando é 19, não é 16? É 16 Ah É 19 É 19 Eu tenho menos 52 Menos 52 Menos 52 É, meu Deus Gabriel nasceu ainda, ó É Eu tenho menos 52 Vocês tem quantos anos, vocês? Eu tenho menos 52 Eu tenho menos 52 E que número eu estou agora? Tchau Eu tenho menos 53 Eu tenho menos 93 Eu tenho menos 93 A Maiane Eu fiz de ontem Agora que eu me lembrei Ah, tá A questão do aniversário É, porque ontem foi dia de resenha, tá ligado? Aí A resenha foi grande A resenha foi grande Eu vou celebrar que eu tive Eu vou mudar para o dia Eu tenho menos Eu tenho menos Minha noite Eu estou Eu tenho mais brava Não valeu Grava que eu disse que você tá na voz do professor Eu não Eu vou Blau, 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 blau Mano, eu vou mandando mensagem para a Monique ontem Blau, 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 blau É que você já tem dois anos Um, quatro Um, quatro, um, vou Nada Ué Tô Fala Oxe Nada Falando Vou falar errado Você tem Dezoito Eu tô Eu tô Eu tô conversando aqui Eu tô aqui conversando com a Leite A gente só tem dezoito anos Deixa ela Deixa ela Mulher Ela Ela Alô, mineral Pega muito pouco Véi Na moral Eu tô tendo coisa a quatro dias Oi Letícia Letícia, você já tem dezoito anos É o quê? Eu sou a mãe de Você já não quer que eu tenha dezoito anos Eu não entendo Na escola de macumba doida Ah, foi por isso que o Miguel mandou no grupo da Akatsu Que Não É a gente Da macumba Eu vou pegar Eu vou falar que você nasceu em dois mil Você vai ter vinte anos Do nada Eu tenho vinte e três Eu tenho vinte anos Eu também Agora deu mesmo Olha aí O povo vai ter mais Por que que eu tenho dezenais Eu tenho vinte também Eu tenho dezenais Se você não quiser pegar de mil Eu tô trinta Olha aí Eu tô dizendo Não é Porque eu sou a besta Munamu Sim Eu tenho dezoito anos Diz que é a próxima aula mesmo Gabriel sabe de nada É um retardado Brincadeira Brincadeira, Gabriel Não me cancela Brincadeira, Gabriel Eu também não sei É se você não for falar nada Você também não sabe Não sei o quê Gabriel tá aí Você sabe a raiz quadrada Mas não sabe Qual é a próxima aula Caralho Pra ter mesmo Papo, mano Papo, papo Papo, papo Papo, Matista Eu tenho Dezoito anos Você deveria saber Matista, você tem dezoito anos Você deveria saber Matista, você tem dezoito anos Dezoito anos Você tem a mentalidade De dois anos de idade Não Eu tenho menos Cinquenta e dois Não, resumo de tudo O Gabriel não tem maturidade Eu tenho menos 52 anos Eu tenho menos 52 Mulher E o sonho Mulher, vai falar Eu sou muito estranha Eu vou te mandar no WhatsApp Eu vou botar 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 no WhatsApp Você tá doidando alarme falso pra nós Clara Cavalcante Man, de quem é que a Maria Clara estava em cima? Hã? Não, aqui Ela vai na foto de perfil dela Ela tava em cima de alguém Do pai dela Do pai dela, que ela é atora É do pai dela Como é que vocês conhecem o cabelo pelo cabelo? Ah, é o pior que é verdade mesmo A gente é aqui, filho Olha, ok, minha idade aí, no WhatsApp Eu te mandei no WhatsApp Eu mando cada Tokimun Ô, Letícia, eu vou te mandar um aqui Eu tenho menos 52 anos Eu estou muito feliz Porque hoje é meu aniversário de menos 52 anos Daqui a 52 anos eu vou ter um? É o que é, Ata? Ô, Letícia Daqui a 52 anos Eu vou ter um ano? Daqui a 52 anos Eu vou ter um ano Mano, sério Eu acho o Ciel muito perfeito Meu Deus, esse menino é muito lindo Olha O que foi? Letícia Eu sabia que um mais um é 11? Nossa, Gabriel Eu sou o Uber 5, menino Eu vou ter um ano Eu mando a Pris Que nome é horrível Ué, eu tô falando a verdade Se você colocou um lá pra ti Eu não vou ter um ano Eu não escrevo errado, Max Eu vou Um mais dois é 12 Mano, eu tô amando demais O Suki O Suki E o Isoca Aí depois tem o Jong-un E depois tem o Yong-gi Tipo assim Só o Yong-gi E o Gabriel Olha aí, Letícia Olha aí que eu te mandei Letícia Eu vou te contar um segredo Letícia, eu vou contar um segredo Ninguém sabe, tá bom? É assim Vocês vão saber agora do final segredo É que É que Chegou um correio aqui em casa Chegou um correio aqui em casa Que tava tudo escrito em coreano Aí Eu traduzi no Google, né Aí era um convite dos BTS Me chamando pra fazer um show Dos BTS, sim Com certeza Com certeza E eles estavam falando Eu ia ser o oitavo Eu escuto Sabia? Essa música Mulher, eu quero dar a faca de tu, não Mayone, sério Mayone Mayone, por quê? Mano, é a sua música Literalmente É a sua música Não, pera Eu não escutei tudo Não dá pra escutar É a tua música Literalmente Eu escuto toda Olha que carinho Meu Deus Mayone Mayone Agora eu literalmente Quero te dar um tapa Letícia, olha essa música Que eu te mandei É a sua música É a sua música É a sua música Você precisa tacar A sua música Ai, ai, ai A minha vida É a sua música É a sua música As coisas que eu vou fazer Mulher até ruim Gostou, Letícia? Mayone Pelo amor de... De que é essa música Que eu quero pesquisar O perfil do... Fui eu que te mandei, Letícia Não, o perfil do José É o personagemzinho do Among Us Eu não sei Tu não sabe nem quem é Eu acho que ela é atora Outra hora Ela quer tapa Letícia, eu posso te mandar outra música? Ela também sabe, mano Que ela é atora Eu que vou mandar Outra música Não me diga Nossa Eu vou te mandar, pera Outra hora Ela quer carinho Outra hora Ela quer tapa Ela já chega Letícia, eu vou te mandar Uma música, tá bom? Manda logo Tá bom, peraí Eu não quero te matar, velho Por quê? Eu? A Mayone Eu ia chamar a Mayone Você gostou da música? Você gostou da música? Não Mas eu já trago Uma da outra música E foi meu gol E eu caí o áudio na aula, menino Meu Deus Mas eu não vou Não, eu vou te mandar depois Miguel Legal Master Supremo Letícia, tu gosta do áudio? Vai doer Por que você gostou da música? Mulher Não Ele me mandou aquele áudio Do Vande Vai doer Tio Ele me mandou aquele áudio Vande Peraí, vou procurar Outra, tá bom? Letícia, você quer mais música? Peraí Não, Gabriel Peraí Você procurou outra música aqui Deixa eu ver outra aqui Não, mulher Eu não pedi pra você mandar Por que o professor sai? Manda aí Manda aí Eu nem que não é feio Boa Não, Letícia Tu viu Não, não Eu vi agora Eu vi agora É atual música Mulher, sério Mano, você é obrigada a mandar essa bosta e fala Vai se ferrar, meu pau, não aguenta essa pressão Mulher Menina O que foi? O que foi? Mano Não pode Não pode Eu tô aqui Eu tô na bocha Mano Mano, eu juro que eu escutei a voz do coal, véi Eu escutei Eu escutei Eu escutei a voz do coal, véi Mano, meu Deus do céu Mano, quem foi que botou aí? Foi, Tuna Quem foi, meu? Mano, quem vai te tomar um vídeo de alguém aí? Eu não sei se tem que tomar banho Mulher Mulher Aí ela mandou, né? Aí eles mandaram esse áudio assim É de um bichinho do que eu sou Mulher A lei mais uma mulher Mulher Mulher, véi Manda esse áudio Porque a voz parece muito com a voz do coal da Luz Grande, véi Eu vou querer catucar Letícia, posso procurar mais música? Não, manda aí a música Você vai ser a primeira que eu vou querer Gente, sabe o pior de tudo, gente? Sabe o pior? O YouTube não aceita esse tipo de coisa Aí provavelmente vão banir o vídeo Não, não vão banir o vídeo Na verdade, ia desmonetizar Mas se for muito grande Se for muito forte Não, eles, tipo assim Não é que eles banem Eles, tipo assim Eles pausam o seu canal Eles bloqueiam você E postar vídeo Tipo assim Se for uma causa muito grande Isso acontece normalmente Quando aparece sangue Quando não censuram sangue E não colocam censura de idade no vídeo Eles meio que deixam o seu canal bloqueado Por umas semanas, duas semanas, um mês É, então vai ser muito difícil, não Então vai ser muito difícil Não poder Mas tipo assim, mano Não vai ser nada Assim, não Porque, tipo assim Tem canal que tem restrição E nada Mulher que me mandou aquele áudio Não é nada Porque eu não vou dar play Não, dá play Dá play Vai, vai Não, a Nara mandou A Nara mandou, véi O que é isso, Gabriela? Ah, Gabriela Não vou dar play nisso daí Eu me ferrei por causa desse áudio Porque é um áudio inofensível É, não É que a gente, tipo assim O professor deu golpe na gente Meu Deus O que foi isso? Vala, meu Deus A Nara tava comigo Ela tava comigo Eu ia apertando no botão A internet do senhor tinha caído, né, professor? Ou não, não sei A internet do senhor tinha caído? A energia elétrica caiu Consequentemente caiu a internet Só que a internet demorou um pouquinho mais Pra voltar do que A energia elétrica, certo? Já que dependia de algum reparo, não sei É, a gente tem uns 11 minutos aí Bom, vou tentar Retomar aqui a aula, tá? A partir de onde eu havia parado Professor, que dia a gente vai receber essa prova? Evitem interrupções A menos que seja muito necessário Que na verdade Deveria acontecer isso sempre Pena que não Bom Vou falar aqui sobre as questões Que eu vou passar pra vocês Primeira questão A primeira questão Em 10 minutos Primeira questão É muito simples Tá? Ela só vai pedir que você fale Sobre o gênero narrativo São características do gênero narrativo Vai dizer qual item tem as características Mais coerentes com o gênero narrativo Por exemplo, na letra A No gênero narrativo Há sempre um eu que se expressa Elemento que é responsável Pelo subjetivismo Atribuído a esse tipo de composição É o gênero narrativo O gênero narrativo tem essas características Não é de outro gênero? Não sei Letra B O gênero narrativo é marcado pela afetividade E pela emotividade do clima lírico Hum, parece que eu já achei um indicativo De essa resposta ser correta ou não Sempre relacionado com o íntimo E a introspecção Parece que eu achei mais elementos que dizem que esse item É correto ou incorreto Letra C O gênero narrativo apresenta um enredo No qual existe uma situação inicial Há modificação da situação inicial Um conflito, o clímax e o epílogo Que nós podemos entender como a conclusão Os elementos que compõem o gênero narrativo São o narrador, o tempo, o lugar, o enredo Ou as situações e as personagens O gênero narrativo, letra D, tá? O gênero narrativo faz referência A narrativa feita em forma de versos Contando histórias Aliás, contando histórias E fatos grandiosos e heróicos Sobre a história de um povo O narrador fala do passado O que justifica os verbos Sempre empregados no tempo pretérito Essa daqui tá muito simples Cada letra dessa fala de um gênero Só uma fala do gênero narrativo É isso que você vai me dizer Qual é a que fala do gênero narrativo? Letra Aliás, segunda questão Autorretrato falado Venho de um cuiabá de garimpos e de roelas entorçadas Meu pai teve uma venda No beco da marinha Onde nasci Me criei no pantanal de Corumbá Entre bichos do chão Aves, pessoas humildes Árvores e rios Aprecio viver em lugares decadentes Por gosto de estar entre pedras e lagartos Já publiquei dez livros de poesia Ao publicá-los me sinto meio desonrado E fujo para o pantanal Onde sou abençoado a garças Me procurei a vida inteira E não me achei Pelo que fui salvo Não estou na sarjeta Porque herdei uma fazenda de gado Os bois me recriam Agora sou tão acaso Estou na categoria de sofrer do moral Porque só faço coisas inúteis No meu morrer Tenho uma dor de árvore Vamos lá Uma obra literária Pode compor diferentes gêneros Embora, de modo geral Um deles se mostra em dominante Ou seja Eu posso ter características Do gênero épico Dentro de uma história narrativa Ou melhor Características de uma narrativa Dentro do gênero épico Já que estão ali um pouco próximos um do outro Eu posso ter uma linguagem poética Dentro de um texto narrativo Posso, mas, por exemplo Quem vai predominar São as características do gênero narrativo Apenas uma apimentada Ou seja, um tempero Na história vai ser do gênero poético Mas o predomínio será do gênero narrativo Por exemplo Eu posso criar uma epopeia Um gênero Um gênero Um gênero Um gênero épico Com bastante linguagem poética Mas isso não vai fazer do texto Uma poesia Pela característica E é falando igual o Cebolinha agora Pela característica Ele será uma epopeia Vai pertencer ao gênero épico Não uma poesia A linguagem é que horas Pode ser poética Para enfeitar o texto Para deixá-lo mais atraente Do ponto de vista estético O poema de Manuel de Barros Predominantemente lírico Apresenta características De um outro gênero Qual? Gênero épico? Gênero poético? Gênero eligiaco? É que no caso Vocês já eliminem esse C aqui Eu botei só para A gente viu um pouco disso aqui Não necessariamente com esse nome Gênero dramático Ou gênero narrativo Marração isso aqui Olha só Isso aqui é uma narração Interessante Ou isso aqui é Uma poesia Olha essa estrutura Eu deixei nessa estrutura de propósito Ou isso aqui pertence ao gênero dramático É isso aqui que vocês vão dizer nessa questão Terceira questão Um escritor Destaca-se pela produção Dos gêneros Conto, crônica e romance Um escritor X Escritor tal Tem o destaque da sua produção Nos gêneros Conto, crônica e romance A sua produção está relacionada com o gênero épico Lírico Narrativo Poético Ou dramático Ou seja Conto, crônica e romance Está dentro do Peraí que eu não havia Usado isso aqui ainda Então está desligado Peraí E beleza Fórdima Encontro os dois aqui Conto, crônica e romance Estão apontando para o gênero épico Estão apontando para o gênero lírico Estão apontando para o gênero narrativo Estão apontando para o poético Ou, deixa eu ver outra cor Ou para o dramático Só isso aqui que vocês irão me dizer, tá? Juntem esses três aqui e me digam Para qual gênero eles têm mais a ver Na relação estrutura e características Basicamente é isso, tá? O escritor X tem seu destaque nessa produção Ou seja, a sua produção está relacionada com Qual desses gêneros aqui? Só isso que você vai me dizer Quarta e última questão Leia o texto e classifique Classifique de acordo com o gênero Um lobo que acabara de roubar uma ovelha Depois de refletir por um instante Chegou à conclusão que seria melhor levá-la Para longe do curral Para que enfim fosse capaz de servir-se Daquela merecida refeição Sem o indesejado risco De ser interrompido por alguém No entanto, contradiando sua vontade Seus planos bruscamente mudaram de rumo Quando no caminho ele cruzou com um poderoso leão E sem muita conversa E um bote só lhe tomou a ovelha O lobo Contrariado Mas sempre mantendo a distância Uma distância segura do seu oponente Disse em tom injuriado Com certa dose de ironia Você não tem o direito de tomar para si Aquilo que por direito em vertentes O leão sentindo-se um tanto Ultrajado Pela audácia do seu concorrente Olhou em volta Mas, como o lobo estava longe demais Não valia a pena o inconveniente De persegui-lo Apenas para lhe dar uma merecida lição Disse com desprezo Como pertence a você? Por acaso você comprou? Ou por acaso terá o pastor Lhe dado como presente? Por favor Me diga Como você a conseguiu? Aqui temos Uma crônica Do gênero narrativo Uma anedota Do gênero épico Um conto Do gênero narrativo Um poema Do gênero lírico Ou uma fábula Do gênero narrativo Essa daqui está É a mais difícil Eu admito que essa daqui É a mais difícil Mas se você lê com calma Se você prestar atenção Nas características E na estrutura Principalmente Você chega na melhor resposta Aqui Sem sombra de dúvidas Bom pessoal Peço desculpas Pelos inconvenientes Não apenas aqui Mas lá no Nono ano também Eu perdi uma parte da aula Por conta da energia Não é a segunda vez Que cai energia Aqui hoje Contando com Pela manhã Acho que é a quarta vez Já que cai energia Ou a quinta Ficou oscilando Eu tive até medo De ter queimado O computador Mais cedo Porque a energia Ficou muito baixa Mas enfim Eu vou colocar Essas questões No Google Sala de aula Agora sim Alguma dúvida Não 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 A minha O meu computador Está normal A internet voltou 100% Talvez seja por aí mesmo Bom pessoal Então vou ficando por aqui A gente se vê amanhã Com mais produção Se você quiser ficar Para amanhã Já Está vendo? A gente corre isso E a gente vê Outra atividade Que é pena que A gente fazer Muita coisa Não São quatro questões Apenas Justamente porque É de hoje Para amanhã Já de amanhã Para a próxima Quarta-feira A história Já é um pouquinho Diferente Bom Enfim Vou ficando por aqui Um abraço A todo mundo E até 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 Tchau 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 Tchau